Vou te contar É impossível ser feliz Sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz Sozinho Na primeira vez Era cidade Da segunda vez A eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu do mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Vem nos envolver O amor se deixa surpreender 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 Ouve é transforma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL